Comunico a presença do vereador Pedro Biaso Filho. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Tiago Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja ratificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício executivo, encaminhando o projeto de lei número 1º de 2011, que dispõe sobre a desafetação de imóvel que especifica a sua doação ao serviço social da indústria. SESI, Departamento Regional de São Paulo. O executivo pede urgência na apreciação desse projeto de leis. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho, referido o projeto de lei às comissões competentes e anuncio para a ordem do dia da próxima sessão. Ofício executivo, encaminhando o projeto de lei número 2º de 2011, que autoriza a abertura de crédito suplementar especial pelo excesso de arrecadação no valor de R$ 150 mil. O executivo pede urgência na apreciação desse projeto de lei. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho, referido o projeto de lei às comissões competentes e anuncio para a ordem do dia da próxima sessão. Ofício executivo, encaminhando o projeto de lei número 3º de 2011, que autoriza o poder executivo a abrir crédito suplementar dentro do orçamento vigente de 2011 e a fazer transposição, remanejando ou transferência do órgão para outro, de um elemento de despesa para o outro. O executivo pede urgência na apreciação desse projeto de lei. Senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em caminho, referido o projeto de lei às comissões competentes e anuncio para a ordem do dia da próxima sessão. Eu vou pedir para o secretário ler a nova formação das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, Comissão de Obras, Bens e Serviços para o Exercício de 2011. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Presidente, Luiz Antônio Milanês Secretário, Pedro Biasso Filho Relator, Luiz Carlos Landiva E Suprente, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Presidente, Paulo César Gandolfi Anon Secretário, José Lázio Pereira de Oliveira Relator, Tiago Roberto Maia de Souza Suprente, Pedro Biasso Filho Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos Presidente, Adalberto Fascina Secretário, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci E Relator, Luiz Carlos Landiva E Suprente, José Lázio Pereira de Oliveira Pois não Queria deixar consignado em ata que o PMDB não concorda com a formação das comissões por ela não tem a proporcionalidade que é exigida Eu gostaria de registrar com relação a essa nomeação que de acordo com o artigo 30 do Regimento Interno, parágrafo único as comissões permanentes elas têm que serem constituídas da seguinte forma levando em consideração os blocos parlamentares ou os partidos existentes na Câmara Ou, não é E Então vejam bem O PSDB, nessa Casa de Leis, detém três vereadores Os vereadores que podem compor as comissões O presidente não pode fazer parte dessas comissões Automaticamente esse número se reduz para oito vereadores Tendo em vista que o PSDB detém três vereadores E que eu fiz a proporcionalidade de forma justa a deixar que a comissão de constituição de legislação, justiça e redação tenha um integrante do PMDB e dois do PSDB A comissão de orçamento, finanças públicas e tributação tem um integrante do PSDB, um do PDT, um do PTB E a comissão de obras e bens e serviços tem um do PMDB, um do PTB e um do PSDB Então, diante da prorrogativa do artigo 30, parágrafo único do Regimento Interno As comissões seguem assim nomeadas Oficio Executivo Encaminhando o projeto de lei número 4 de 2011 que dispõe sobre a criação de emprego de confiança e emprego permanente junto ao quadro efetivo do município de Aguaí e das outras providências Atendendo ao que determina o artigo 89 e 90 da Lei Orgânica do Município Encaminhando o projeto de lei número 5 de 2011 que autoriza o município de Aguaí a repassar auxílio financeiro no valor de R$ 1,00 por habitante dividido em três parcelas para o CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da região do Governo de São João da Boa Vista Encaminhando o referido projeto às comissões competentes Projeto de lei número 6 de 2011 O vereador Luiz Carlos Andiva e demais vereadores Da denominação ao Distrito Industrial 2 de Aguaí Luiz Carlos da Costa Encaminhando o referido projeto às comissões competentes Oficio Executivo Solicitando a indicação dos representantes titulares do Prente para compor o Comitê Gestor Municipal de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Eu gostaria de verificar junto aos vereadores se algum vereador deseja fazer parte dessas comissões Com a palavra o vereador Zelazio Senhor presidente Senhores pares, senhores aqui presentes Senhor presidente A permanecer as comissões dessa forma Eu peço ao senhor que tire o meu nome das comissões Eu prefiro ficar fora Não faço o que o senhor faz da maneira que o senhor achar melhor Mas eu prefiro não tomar parte das comissões Meu nome fica fora das comissões Obrigado Senhor vereador Nós teremos a oportunidade de discutirmos esse assunto No intervalo Para a gente retomar esse assunto após a sessão Muito obrigado senhor presidente Eu entendi que o senhor disse que as comissões já estavam definidas Então se elas tivessem definidas Eu preferia que meu nome ficasse fora Fora eu poderia ficar E se elas não estão definidas Então se dá para discutir Vamos discutir então Muito obrigado Ok senhor vereador Com relação ao ofício do executivo Algum vereador tem interesse Em compor o comitê gestor municipal das microempresas e empresas Além do vereador Tiago Roberto Maia de Souza Mais alguém? Eu proponho Vereador Sérgio Maitouce e vereador Tiago Que a gente Um precisa ser titular E o outro precisa ser suplente Ou que vocês definam entre vocês Ou que a gente faça Via sorteio Fica definido Que para compor o comitê de gestor municipal das microempresas e empresas de pequeno forte Será o vereador titular Tiago Roberto Maia de Souza E o suplente Sérgio Luiz de Alcântara Martuz Ofício executivo Encaminhando o balancete do mês de dezembro de 2010 Coloco o referido balancete à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara Ofício executivo Solicitando a indicação de dois representantes para compor a comissão permanente De negociação coletiva de trabalho Algum vereador Se propõe a fazer parte da comissão? São dois vereadores Mais alguém? Por hora Fica Constando o nome do vereador Tiago Roberto Maia de Souza Para se definir um segundo nome posteriormente O executivo solicita a indicação de dois representantes da Câmara Municipal Para compor a comissão permanente de negociação coletiva de trabalho O vereador Tiago Roberto Maia de Souza Se propôs Falta um segundo nome O vereador O segundo vereador É o vereador Luiz Antônio Milanês Ofício executivo Ofício executivo Respondendo ao requerimento número 69 de 2010 De autoria do vereador Adalberto Fascina e outros Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara Ofício executivo Ofício executivo Respondendo ao requerimento número 72 de 2010 De autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros O pedido de leitura do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci na íntegra está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis à leitura na íntegra permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 72 de 2010 Assunto Informações sobre a construção da creche do bairro Bela Vista Sr. Presidente Considerando que a Prefeitura Municipal de Aguaí está construindo uma creche no bairro Bela Vista Ao lado de cima do Clube de Campo de Aguaí Considerando que pairam dúvidas quanto à execução dessa obra Considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo Requer à mesa, ouvindo ao plenário, observadas as formalidades regimentais Que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal Solicitando o seguinte Seja enviada a essa Casa de Leis Cópia integral do processo solicitatório Que originou o contrato para a construção dessa creche No bairro Jardim Bela Vista Com especificação de todas as empresas participantes 2 Seja informada a essa Casa de Leis Se houve algum adiantamento ao referido contrato celebrado Com a empresa vencedora do certame Em caso positivo, que seja enviado cópia dos aditamentos para a Câmara Municipal 3 Qual é o prazo estabelecido no contrato para a conclusão desta obra? Sala das Sessões Vereador João Silva Dezoito de novembro de 2010 Seletivo Sr. Presidente Com meus cordiais cumprimentos em resposta ao requerimento número 72 de 2010 Sirvo-me a presente para encaminhar a Vossa Excelência As devidas informações Emendadas do setor de compras E licitações da Prefeitura Municipal de Aguaí No tocante As indicações formuladas Sem mais para o momento Coloco meu gabinete a disposições Da coleta Câmara de Vereadores de Aguaí Aproveito para renovar protestos de elevada estima E distinta consideração Doutor Gutemberg de Oliveira Prefeito Municipal Aguaí 17 de dezembro de 2010 Requerimento número 72 de 2010 Câmara Municipal de Aguaí Assunto Informações sobre a construção de creche do bairro Bela Vista Em atenção ao requerimento Segue a documentação solicitada sendo Cópia integral do processo licitatório solicitado 2 Quanto aos itens 2 e 3 do requerimento As informações estão contidas no processo solicitatório Não havendo sequer a necessidade de tais solicitações Uma vez que foi requerido Foi a cópia integral do processo E é sabido que todas as informações relacionadas ao processo Constam nos autos Sem mais para o momento Aproveito para reiterar meus protestos de elevada estima E distinta consideração Respeitosamente De seu aparecido dos reis E gerente do setor de compras Ofício executivo Respondendo ao requerimento número 73 de 2010 De autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Coloco a referida do ofício A disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara O pedido de leitura Para que seja feito na íntegra do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Requerimento número 73 de 2010 Solicito envio de cópias integral De todas as licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Aguaí No período de agosto de 2009 A novembro de 2010 Senhor Presidente Considerando que a Prefeitura Municipal de Aguaí Tem feito várias licitações Principalmente no setor de construção civil Considerando que é dever do vereador A fiscalização do executivo Requeira à mesa Ouvindo ao plenário Observadas as formalidades regimentais Que seja oficiado o senhor prefeito municipal Solicitando o seguinte Primeiro Que seja enviada a essa Casa de Leis Cópia integral De todas as licitações Realizadas na Prefeitura Municipal de Aguaí No período de agosto de 2009 A novembro de 2010 Onde foi vencedora do certame A empresa Veneto Engenharia Limitada Sala das Sessões Vereador João Silva 18 de novembro de 2010 Requerimento número 73 de 2010 Câmara Municipal de Aguaí Solicito envio de cobras integral De todas as licitações Realizadas pela Prefeitura Municipal de Aguaí No período de agosto de 2009 A novembro de 2010 Em atenção ao requerimento Segue a documentação solicitada Cópias integrais De todos os processos licitatórios Onde a vencedora do certame Foi a empresa Veneto Engenharia Limitada Sem mais para o momento Aproveito para reiterar meus votos De elevada estima E consideração Respeitosamente De seu aparecido dos reis Gerente do setor de compras e licitações Ofício executivo Resposta ao requerimento Número setenta e quatro De autoria do vereador Adalberto Facina e outros É sete três A O número do requerimento A resposta ao requerimento setenta e três A Está à disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara Ofício executivo Respondendo ao requerimento Número setenta e cinco De dois mil e dez De autoria do vereador Adalberto Facina e outros Coloco o referido ofício A disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara Ofício executivo Respondendo ao requerimento Número setenta e seis de dois mil e dez De autoria do vereador Adalberto Facina e outros Coloco o referido ofício A disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara Ofício executivo Respondendo ao requerimento Número setenta e quatro De dois mil e dez De autoria do vereador Adalberto Facina e outros Coloco o referido ofício A disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara Ofício Antônio Carlos de Moraes Rangel Presidente do Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais De Aguaí Encaminhando a pauta De reivindicações Para o exercício de dois mil e onze Coloco o referido ofício A disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara Ofício Eliana Merlin Jean Tomasi Coordenadora do Conderg Solicitando a indicação de membros Do Poder Legislativo Para compor o Conselho Fiscal Do Conderg Gostaria de verificar Junto aos vereadores Se alguém Tem interesse Em ser nomeado Para esse cargo O cargo é para compor O Conselho Fiscal Do Conderg Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Ofício Promotor de Justiça De Aguaí Doutor Rodrigo Cambiasi Lourenço Comunicando o indeferimento Da Representação Para Apuração De Eventuais Inregularidades Na Contratação Da Empresa BIE Estrutura Metálicas Limitada Coloco o referido ofício A disposição dos vereadores Na Secretaria da Câmara Pela Ordem Senhor Presidente Senhor Presidente Demais vereadores Gostaria de saber Qual que é o motivo Do arquivamento Dessa representação Eu vou pedir Para que o vereador Tiago Faça leitura Na íntegra Do conteúdo Ofício Ministério Público do Estado de São Paulo Aguaí 18 de janeiro de 2011 Presado Senhor Ofício Número 68 De 2011 Referente A representação Civil Número 43 183 Barra 10 Objeto Apuração De eventuais Inregularidades Na contratação Realizada Pela Prefeitura Número 68 Com a empresa B e Estrutura Metálicas Limitada Pelo presente O Ministério Público Encaminha a Vossa Excelência Em anexo Cópias das razões Do indeferimento Da representação Em epígrafe Informando que Nos termos Do artigo 118 Do alto 486 Barra 2006 Do Colégio De Procuradores Da Justiça Caso assim Se desejar No prazo De 10 dias O recebimento Da representação Intimação Poderá interpor Recursos Conto Referida Decisão Por fim Informo a Vossa Excelência Que A representação Eventual Do recurso Deverá ser feita Diretamente Nessa Promotoria De Justiça Para protocolo No prazo indicado Por escrito Juntamente Com as razões Que fundamentam Devendo o recurso Ser dirigido Ao Igreja De Conselho Superior Do Ministério Público Que é o órgão Administrativo Da Estância Superior Competente Para sua apreciação Aproveito o ensejo Para externar Vossa Excelência Protesto Estima E apreço Rodrigo Cambiagem Lourenço Promotor De Justiça Promotoria De Justiça Da Comarca De Aguaí Vistos Comunica A representação Da Câmara Municipal De Aguaí Contra A Prefeitura Municipal De Aguaí O Prefeito Municipal De Aguaí A empresa B e E Estrutura Metálicas Limitada EME Solicitando A apuração Pelo Ministério Público De Eventuais Irregularidades Inregularidades Nas contratações Da Empresa B e E Estrutura Metálica Pela Prefeitura De Interesse Decorrentes Nos Termos Da Legislação O Representante Não Esclareceu Quais os Contratos Entre a Prefeitura E a Empresa B e Estrutura Metálica ME Que Aponta Ilegalidades As Quais Essas Ilegalidades Em Cada Contratação Específica De Vez Que Não É Possível A Investigação Genérica A Alegação De Fracionamento Da Prestação De Serviço Nas Contratações Não Especifica Quais os Elementos Que Conduziram O Representante A Essa Conclusão Nesses Termos Não É Possível A Instauração De Investigação Sobre As Contratações Ressalvada A Hipótese Do Tribunal De Contas Do Estado Em Regular Auditoria Encontrar Irregularidades Nos Contratos Ou Mesmo Do Próprio Orgo Representante Representar Nova Representação Mais Precisa Indicando As Irregularidades Concretas E Apuradas Nos Termos Expostos Indefira Representação Notifique-se O Orgo Representante Para Querendo Interpor Recurso Contra O Indeferimento Após Com Ou Sem Recurso Determina A Remessa Dos Autos Ao Conselho Superior Do Ministério Público No Prazo De Três Dias Para Reexame Necessário Do Indeferimento Aguaí Aguaí 17 de Janeiro De 2011 Rodrigo Cambiagem Lourenço Promotor De Justiça Ofício Ofício Promotor Promotor De Justiça Aguaí Dr. Rodrigo Cambiagem Lourenço Informando Ofício Protocolo Número 21 Rodrigo Cambiagem Lourenço Promotor De Justiça Informa A instauração De inquérito Civil Para apuração De irregularidades Em licitação Da Empresa Vento Engenharia Limitada Pelo presente Em atendimento Ao artigo Décimo Nono Inciso Quarto Do ato Número Quatrocentos E oitenta E quatro De dois Mois Que disciplina O inquérito Civil Informa Vossa Excelência Que nessa data Instaurei o inquérito Civil Em razão Da representação Ofertada Aproveito Em cedo Para externar Vossa Excelência Protesto De estima E apreço Rodrigo Cambiagem Lourenço Promotor De Justiça Ministério Público Do Estado De São Paulo Portaria Inquérito Civil Número Cento e vinte Quatro De dois mil e dez Tendo chegado Ao meu conhecimento Por meio De representação Do presidente Da Câmara Municipal de Aguaí Que a Prefeitura Municipal de Aguaí Realizou contratações Com a empresa Vêneto Engenharia Limitada Para a realização De diversas obras E reformas E construção civil De edificações Na municipalidade E Considerando Que o engenheiro Lucas Mazon Serene Diretor de obras Do município É responsável Pela elaboração Dos projetos Das referidas obras Foi sócio Da empresa Vêneto E é irmão Dos dois atuais Sócios Da referida empresa Jean Daniel Mazon Serene E Alain Cristiano Mazon Serene Considerando que No artigo Nono Parágrafo Terceiro Da lei federal Número Oito Meia Meia Barra Noventa e três Estabelece impedimento Para a empresa Que mantém vínculo Ou esteja sob influência Do autor Do projeto No caso Diretor de obras Da prefeitura municipal Mesmo Indiretamente Participar De licitação Considerando Que no artigo Terceiro E nono Da lei federal Oito Meia Meia Barra Noventa e três Buscam impedir Que empresas Vinculadas Direta Ou indiretamente A integrantes Da administração Municipal Que realiza As obras Contratadas Possam participar De licitações E isso Para garantir A isonomia E afastar Influência Das empresas Licitantes Na administração Visando privilégios Considerando Que em tese Tal situação Está indiciariamente Caracterizada Nas contratações Entre a prefeitura No sul de Havaí E a empresa Vêneto Engenharia Limitada Considerando Que cabia Comissão De licitação Composta Por Dirceu Aparecido Dos Reis Crebe Augusto Martins Crebe Augusto De Mello Martins Ana Maria Dos Santos Verdade E Eduardo Ramos Dos Santos Bem como Prefeito Municipal de Aguaí Guteberg Adam de Oliveira Verificar o impedimento Citado Excluindo Dos certames Licitatórios A empresa Supracitada Garantindo A impessoalidade Dos processos Considerando Que os fatos Narrados Na representação Pode caracterizar Improbidade Administrativa Por, no mínimo Ferir os princípios Da administração Pública Tais como Moralidade E impessoalidade Considerando Que o Ministério Público Compete Apurar Os fatos E.C. Caso Ajuizar A ação De responsabilidade Civil Pela prática De atos De improbidade Administrativa Considerando Ainda A necessidade De apuração Detida Dos fatos Noticiados E verificar A ocorrência Das Inrealidades Apontadas E.I. Por bem Estaurar O presente Inquérito Civil Para Cabal Apuração Dos fatos Contra Prefeitura Municipal de Aguaí Vênus Engenharia Limitada Lucas Mazon Serene Jean Daniel Mazon Serene Alain Cristiano Mazon Serene Dirceu Aparecido Dos Santos Reis Clebre Augusto de Mello Martins Ana Maria Dos Santos Verdade Eduardo Ramos Dos Santos E Gutemberg Ada de Oliveira Determinando Inicialmente Autua-se Expediente Cabeando Pelo Representante Aportaria Registrando No Cins Do Ministério Público Integrado No Meio Sob Compromisso Para Secretar Os Trabalhos O Sr. Erasmo Jesuil Baldan Titular Do Cargo Oficial Da Promotoria E atualmente Lotado Na Promotoria Da Justiça de Aguaí Notifica-se Os representados Para Tomando ciência Da instalação De representante Do Represente Inquérito Civil Querendo Interponhar Recurso Contra A instalação Dos termos Da lei Notifica-se O representante A instalação Do inquérito Civil Após Abra-se A conclusão Dos autos Para Determinação De diligências Aguaí 17 de janeiro De 2011 Rodrigo Cambiagem Lourenço Promotor De Justiça Pode falar Seu vereador Seu presidente Mesa diretora Vereadores E demais pessoas Aqui presentes De antemão Com a instauração De inquérito Eu gostaria Que o senhor Encaminhasse Para o departamento Jurídico Essa resposta Que veio O requerimento De número 73 De 2010 Para que se anexa Junto Ao ministério Público E o tribunal De contas Obrigado Moção de pesar Número 1 De 2011 Vereador Pedro Biaso Filho E demais vereadores A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 2 De 2011 Vereador Pedro Biaso Filho E demais vereadores Pelo falecimento Da senhora Leonor Bordin Garcia A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 3 De 2011 Vereador José Lazo Pereira De Oliveira E demais vereadores Pelo falecimento Pelo falecimento Da senhora Aparecida Conceição Maia de Souza A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 4 De 2011 Luiz Antônio Milanes E demais vereadores A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 5 De 2011 Vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci E demais vereadores Pelo falecimento Do senhor Maurílio Pedro A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção De aplausos Número 6 De 2011 Luiz Carlos Landivo E demais vereadores A senhora Sueli Cardoso E demais integrantes Do Espaço Luz Pela inauguração A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 7 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira E demais vereadores Pelo falecimento Da senhora Antônia Fernandes Da Silva A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de aplausos Número 8 De 2011 Vereador Tiago Roberto Maia De Souza E demais vereadores A todos os colaboradores Do projeto De desenvolvimento Para arrecadação De donativos Enviados ao Rio de Janeiro A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de aplausos Número 9 De 2011 Vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci E demais vereadores Aos organizadores Do oitavo Encontro De amigos A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 10 De 2011 Vereador José Lazo Pereira De Oliveira E demais vereadores Pelo falecimento Pelo falecimento Do senhor Messias De Oliveira A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 11 De 2011 Luiz Antônio Milanes E demais vereadores Pelo falecimento Do senhor Francisco Rufino De Oliveira A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Moção de pesar Número 12 De 2011 Luiz Carlos Andiva E outros Pelo falecimento Do senhor Aristeu Martins A referida moção Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Requerimento Número 1 De 2011 Vereador Adalberto Facina E outros Solicita Complementação A resposta Ao requerimento Número 74 De 2010 O referido Requerimento Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Requerimento Número 2 De 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Solicita Informações Sobre a indicação Número 625 De 2010 Adesão Do município De Aguaí De Aguaí No Programa Nacional De Tecnologia Educacional Proinfo Do Ministério Da Educação O referido O referido Requerimento Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Requerimento Número 3 De 2011 Vereador Adalberto Facina E outros Solicita Informações Sobre o não Recolhimento Do INSS Nos meses De novembro E dezembro De 2010 O referido Requerimento Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima sessão Indicação Número 1 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Estudos Visando Disponibilizar Na sala Dos professores De todas As escolas Da rede municipal De ensino O microcomputador Com impressora Indicação Número 2 De 2011 José Lazo Pereira de Oliveira Criação Da polícia Comunitária Em Aguaí Indicação Número 3 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Criação E construção De uma escola Municipal De idiomas Indicação Número 4 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Criação De biblioteca Universitária No município Indicação Número 5 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Implantação De programa De gás Do povo Para o munícipe De baixa renda Indicação Número 6 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Estudos Visando A concessão De tíquetes Alimentação Para funcionários Públicos Municipais Indicação Número 7 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Implantação De programa De distribuição De cestas básicas Aos servidores Municipais Efetivos Indicação Número 8 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Criar Criar No município De Aguaí O programa Bolsa Atleta Com profissionais Especializados Indicação Número 9 De 2011 Vereador José Lazo Pereira de Oliveira Providências Para que a Vaca Mecânica Municipal Volte a funcionar Produzindo Leite de soja Pães Para as Famílias Carentes Indicação Número 10 De 2011 Vereador Cezinha Reitera Indicação Que solicitou Reforma Construção De cobertura E iluminação Na quadra De futebol Localizada No bairro Montevidéu Indicação Número 11 De 2011 Vereador Cezinha Reitera Indicação Indicação Que solicitou Construção De um campo De um campo De futebol Do parque Miquelito Número 18 De 2011 Vereador Cezinha Reitera Indicação Indicação Que solicitou Estudos Visando Concessão Do plano De saúde Aos funcionários Públicos Municipais Indicação Número 19 De 2011 Vereador Cezinha Reitera Indicação Que solicitou A concessão De cestas Básicas Aos funcionários Da prefeitura Indicação Número 20 De 2011 Vereador Cezinha Construção De cobertura Para parada De ônibus Próximos A ponte Branca Indicação Número 21 De 2011 Vereador Cezinha Solicita Reajuste Salarial De 10% Para os funcionários Públicos Municipais Indicação Número 22 De 2011 Vereador Cezinha Providências Com relação A sinalização De trânsito Pare Nas ruas Do Parque Miguelito Indicação Número 23 De 2011 Vereador Luiz Carlos Landiva Intercessão Junto A funerária Delay Pelose Visando a divulgação Das notas De falecimento Em pontos Estratégicos Do município Indicação Número 24 De 2011 Vereador Amaury Duta Dos Santos Recapamento Do asfalto Do condomínio Terras De Aguaí Indicação Número 25 De 2011 Vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Intercessão Intercessão Junto Junto O proprietário Do antigo Posto De gasolina Localizado Na rua Barão Do Rio Branco Próximo Ao supermercado Familiar Na Vila São José Indicação Indicação Número 26 De 2011 Vereador Sérgio Reitera a indicação Que solicitou A construção De quadros De futebol De areia Campo Society Tênis Vôlei E vestiário No parque Interlagos Indicação Número 27 De 2011 Vereador Sérgio Reparo Na pista De bicicross Indicação Número 28 De 2011 Vereador Sérgio Realização De eventos Domingo No parque Em Aguaí Indicação Número 29 De 2011 Vereador Sérgio Construção De pista De bicicross No interior Do parque Interlagos Indicação Número 30 De 2011 Vereador Sérgio A inteira Indicação Que solicitou Melhorias Na quadra E no campo De futebol Do beira Rio Indicação Número 31 De 2011 Vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Solicita Reparo Na pavimentação Asfáltica Da rua Valero Braido Em frente Ao número 112 Do bairro Jardim Dos Alpes Indicação Número 32 De 2011 Vereador Luiz Antônio Milaneis Estudos Visando A aquisição De equipamentos De som Para o Departamento Municipal De Cultura Indicação Número 33 De 2011 Vereador Luiz Antônio Milaneis Intercessão Junto O DR Para a construção Do trevo No quilômetro 20 Da rodovia SP 225 Que liga Guaí A Pelaçununga Indicação Número 34 De 2011 Luiz Antônio Milaneis Intercessão Junto A funerária De Laipelosa Para que Providencias Providencia A devida Limpeza Nos banheiros Do velório Municipal Indicação Número 35 De 2011 Vereador Cezinha Melhorias Diversas Para o Conselho Tutelar De Aguaí Indicação Número 36 De 2011 Vereador Adalberto Facina Indica Serviços De Desratização E desbaratização Em toda A cidade Todas As indicações Serão Encaminhadas Ao Prefeito Municipal Não havendo Mais matéria Em pauta Algum vereador Deseja fazer o uso Da palavra No expediente Deseja fazer o uso Da palavra No expediente Com a palavra O vereador Sérgio Maitouzi Sr. Presidente Eu gostaria Só de deixar Registrado O senhor disse Que acho que No intervalo Irá Falar sobre As comissões Talvez Mudanças Que é de interesse Também do PTB Só gostaria De deixar Aqui registrado Também Ok Mais algum Vereador Com a palavra O vereador Adalberto Facina Boa noite a todos Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Presentes Eu Queria comunicar O presidente Da casa Que eu fico muito honrado Com a minha nomeação Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa Os presentes Eu fico muito honrado Com a minha nomeação Para presidente Da Comissão De obras As bens e serviços públicos Mas por motivos De foro íntimo Eu Declino Do referido Convite E comunico Aqui a minha Renúncia Deste cargo Eu agradeço Eu tenho Nas mãos Também aqui O Ofício Do presidente Do sindicato Dos funcionários Públicos Da cidade Aguaí E que ele Faz uma pauta De reivindicações A gente Entende Que A prefeitura Não tem condições De atender A todas Essas Reivindicações Mas a gente Pede Ao senhor prefeito Que fique Sensibilizado Pela Situação Crítica Que se encontram Os funcionários E que ache Uma saída Para minimizar O sofrimento Financeiro Dos funcionários Eu Também Queria Fazer Algum comentário Sobre Resposta A alguns Dos meus Requerimentos Vocês Que acompanham Meu trabalho Aqui Vocês Sabem Que Desde o início Eu estranhei Na firma Construção Brás Que presta Serviço A nossa Prefeitura A presença De alguns Algumas Pessoas Que foram Responsáveis Pela MG Marília Que Na gestão Do prefeito Lobo Provocou Prejuízos Ao nosso Município Essa MG Marília Eu Reafirmo Aqui É uma firma Fantasma Que está Foragida Do judiciário De Aguaí Mas os diretores Estão prestando Serviço A prefeitura De Aguaí Através Da firma Construbrás Construtora Limitada E a resposta Que eu tive E quando eu perguntei O total Da dívida Eu pedi Que fosse Dado Valor Em reais Mas a prefeitura Administração Me falou Que o A dívida Atinge 2,2% Eu Com toda Sinceridade Eu não sei O que representa Esse 2,2% Por isso Que eu fiz Um novo Requerimento Que eu quero Saber O total Da dívida Em 31 dezembro Em reais Se é um milhão Dois milhões Três milhões Ou nada E Na relação Dos credores Da nossa prefeitura Chama a atenção Aqui Algumas coisas Caixa Econômica Federal Que eu gostaria De saber Tem aqui A pousada Mansão dos Nobres Limitada Eu descobri Uma pousada Em São João Dava Vista Tem dinheiro A receber Da prefeitura De Aguaí A gente quer saber Quanto E também Como credor Da prefeitura De Aguaí O Instituto Nacional Do Seguro Social Ou seja O INSS Então acho que seria Muito importante Que nós vereadores E toda a população De Aguaí Soubesse Em reais O valor Da dívida Da prefeitura E Eu também Estou pedindo Aqui Tá certo O valor Em real De cada Credor Desse Da prefeitura Acho que Não estamos pedindo Nada de mais Somente Eu acho Eu acho que é uma Uma obrigação Nossa Como vereador E é um direito De todo cidadão Saber Pra quem A prefeitura Está devendo E também E também Na resposta A esse requerimento A administração Informa Que não houve Nenhuma entrega De mercadoria Em 2010 Pra ser Faturada Em 2011 Contrariando Algumas Informações Que eu tenho Enfim Nós estamos Aqui Pra perguntar E o prefeito Responde Se quiser E como ele quiser Outro requerimento Que eu tinha Feito Chegou A resposta Eu queria Saber Da firma Hidrossul Engenharia Senhor vereador O senhor tem Mais um minuto Pois não O senhor tem Mais um minuto Pois não Eu queria Saber Eu fiz um Requerimento Sabendo Da firma Hidrossul Que levou Dos cofres Do estado Da prefeitura 300 mil reais Mais ou menos E O serviço De água Não está Correspondendo A ansiedade E as necessidades Da nossa população E o que chama A atenção Aqui Nesse edital É que Dez firmas Dez firmas Tiraram o edital Tá certo Da tomada De preço Dessas dez firmas Apenas uma Hidrossul Apresentou a proposta Só uma E as outras dez Não apresentaram Proposta nenhuma E Nessas retiradas De editais A gente Constatou Que algumas firmas Não existem E os endereços Não condizem Com a realidade Então É só isso Que eu queria Chamar a atenção Da Da nossa Casa Que dá a impressão Que essa licitação Aqui Passou por um processo De direcionamento É Completo então Um minuto Aqui Tá certo Tinha mais coisa Pra falar Mas nós estamos aqui Pra obedecer a lei Muito obrigado Mais algum vereador? Com a palavra O vereador Zé Lázaro Senhor presidente Senhores vereador Senhores aqui presentes Eu Quero falar Sobre uma Denúncia Que eu vi No jornal Sobre A Santa Casa No jornal Eu Me deparei Com uma denúncia Sobre Uma Um desfarque De dinheiro Ela não diz O nome da pessoa Só fala Que Houve Um Um dinheiro Desviado Da Santa Casa Nossa Aqui de Aguí Então eu quero Já aproveitar Pedir pra nossa Diretora Nossa querida Marinês Já me Adiantando Faça um requerimento Aí pra nós Vereador Que quiser assinar Fica à vontade Assine nesse requerimento Pra enviar pro nosso prefeito Eu não estou dizendo Que aconteceu Porque são coisas Que a gente não tem Prova A gente não sabe Sobre a denúncia Primeira coisa Que eu gostaria de saber Se realmente aconteceu E quem foi E se já está sendo tomada Alguma providência Se aconteceu De fato Por que Tem vários funcionários Lá Que a gente sabe Que é Gente Que goza De uma integridade De primeiro grau Que a gente conhece Há mais de 30 anos Que trabalha Na Santa Casa Que hoje Fica aí Defamada também Porque fala Foi uma pessoa Lá Que Que deu esse assalto No Não sei que forma Lá Que pegou esse dinheiro E agora não diz o nome Aos boi Então Não sabe Quem realmente Se pegou esse dinheiro Se não pegou Quem foi a pessoa Está todo mundo Levando esse nome Então a gente Queria fazer esse requerimento Para que fosse apurado Os fatos Se de fato Aconteceu isso mesmo Porque eu acho Que nós temos Esse direito De saber Da mais nós Que só no ano De 2010 Nós aprovamos Aqui verba Para Santa Casa Aproximadamente 4 milhões De reais Aproximadamente Verbas Para Santa Casa Então eu acho Que ninguém Melhor que nós Para ter o direito De nós saber O que realmente Está acontecendo Com esse dinheiro Que é De todo mundo Que é o dinheiro Dos munícipes Que é o dinheiro De todo mundo Então Eu peço Encarecidamente Que a nossa diretor Faça esse requerimento E o vereador Que quiser assinar Eu tenho o prazer Que assina aí com a gente A gente está querendo Informação Não estou dizendo Que aconteceu Não estou acusando Ninguém Porque eu De fato Eu não sei Estou vendo A notícia aí Que houve um Um desfarque Financeiro Na Santa Casa Isso não pode acontecer Justamente Na Santa Casa Gente Que já anda Mal das pernas É um pecado Quando você é isso Então Eu peço A diretora Que faça Esse requerimento Para a gente Por gentileza E o vereador Que quiser assinar Eu tenho o prazer Que assine aí com a gente Muito obrigado Mais algum vereador? Eu ainda Com relação A expediente Eu gostaria De fazer um comentário Com relação A esse assunto Da Santa Casa De que As medidas Estão sendo tomadas Para apuração Das responsabilidades Está sendo instaurada Uma sindicança Para apuração De eventuais Irregularidades E com certeza A Câmara Estará informada Com relação A tudo Que vem acontecendo Na Santa Casa Eu vou suspender A sessão Por uns Três minutos Para a gente Fazer uma reunião Com relação As comissões A gente volta Em três minutos Como não há Pauta na ordem Do dia Passaremos As explicações Pessoais Mas antes Eu gostaria De comunicar A formação Das comissões Como que ficaram As comissões Vou solicitar Para o senhor Secretário Fazer a leitura Da nova Composição Das comissões E gostaria Do consentimento Dos senhores vereadores Constituição Das comissões Permanentes Da Câmara Municipal De Guaí Para o ano Enio De 1º De 2011 A 31 Do 12 De 2011 Comissão De Constituição Legislação Justiça E Relação Presidente Luiz Antônio Milanês Secretário Adalberto Facina Relator Luiz Carlos Landiva E Suprente Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Comissão De Orçamento Finanças Públicas E Tributação Presidente Paulo César Gandolfo E Anon Secretário José Lázaro José Lázaro Pereira De Oliveira Relator Tiago Roberto Maia De Souza E Suprente Pedro Biaso Filho Comissão de Obras Bens E Serviços Públicos Presidente Pedro Biaso Filho Secretário Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Relator Luiz Carlos Landiva E Suprente José Lázaro Pereira De Oliveira Mesa Da Câmara Municipal De Aguaí 10 de janeiro De 2011 Vereador Amaury Duta Dos Santos Presidente Vereador Pedro Biaso Filho Vice-Presidente E Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Secretário Passaremos as explicações pessoais Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Sérgio Maituzzi Seu presidente Demais pessoas E demais pessoas aqui presente No ano passado O vereador Tiago levantou uma bandeira Com relação ao trânsito da nossa cidade E toda sessão Praticamente ele vinha Cada dia que passava Uma cobrança com relação ao trânsito Realmente está ficando bom o trânsito da nossa cidade Eu sei que as chuvas atrapalharam Mas eu acho que está tendo essa continuidade Eu acho que quem ganha isso é a população Agora Até uma bandeira que eu gostaria de levantar Que eu acho que é um dever de nós vereadores Prefeitos e demais É com relação à segurança pública de nossa cidade Para mim, no meu ponto de vista, está um caos Eu tive hoje É extraoficial Mas a polícia militar de Aguaí hoje Ela contém 26 no efetivo Seis afastados Permanece 20 Dois revezando E quatro que ficam só no atendimento de 190 Então na rua Permanece 14 policiais Fazendo A segurança da nossa cidade A guarda municipal Sempre teve 18 efetivos Na verdade Saiu até um jornal Do prefeito Dizendo que tinha aumentado O efetivo da guarda Que no caso Saiu o guarda municipal Fernando Mais conhecido por Machado Que foi para a polícia militar De Minas Gerais E o José Roberto Mais conhecido por Santos Foi fazer segurança VIP No IP Então O efetivo não aumentou Mas Eu acho que A segurança da nossa cidade Está um caos Inclusive Eu acho que tem mais Vereadores aqui hoje Que estão preocupados Com a segurança O Zé Lázaro Que fez uma ótima indicação aqui Com relação a polícia comunitária De Aguaí O Cezinha Instalações de câmeras de segurança E melhorias no Conselho Tutelar de Aguaí Então Acho que é uma Bandeira que não só eu Devo levantar Mas todos nós vereadores Que É um problema nosso Da nossa cidade Vem acontecendo Diversos roubos Até atentados E Pelo que eu estou vendo Alguns comerciantes Se mudando De Aguaí Com medo De ser mais uma vítima E Enfim Eu acho que nós precisamos Rever Isso aí Eu acho que tem que ter interesse Não só nós Mas da população Tá Porque uma hora Pode ser qualquer um Nós Vítimas Dessas fatalidades Então Seu presidente A tua Presidência Eu gostaria que Juntamente a Marinei Está aí Que se fizesse Um requerimento Para que se faça Uma audiência Pública Com o tema Segurança Pública Eu acho que Isso aí Iria reunir As autoridades Das cidades Autoridades militares Polícia Civil Enfim Os que tem interesse Toda a população A população Está carente De segurança Tá Então eu acho que merece Ver melhor Isso aí Então se possível Fazer um requerimento Nessa semana Para que se a gente Faça Maurício Essa audiência Pública Para nós Obrigado Boa noite Mais algum Vereador Com a palavra Vereador Luiz Antônio Milanês Senhor presidente Mesa diretora Senhores vereadores Senhores Senhores Aqui Presente Eu Gostaria De Fazer duas Observações Primeiro Parabenizar O ex-presidente Tiago Maia A mesa Diretora Que foi O Cezinho Vice E o A O Mauri Secretário E para Parabenizar Agora O Amaury E O Bil E o Tiago Novamente Aqui Porque Não é fácil Eu sei que a coisa É dura Mas Eu queria que Vocês Lutassem Mesmo Mais um pouco Ainda Por Aguaí Obrigado Mais algum Vereador Com a palavra O vereador Zé Lázaro Senhora Senhora Presidente Senhores vereadores Senhores aqui Presente Eu Quero pegar um gancho Do Serginho Segurança É um negócio sério Um negócio nacional No nível nacional Hoje nós estamos com um problema Seríssimo Mas Essa audiência Pública Eu acho que seria Bem aproveitável Eu Acho louvável Temos que fazer alguma coisa É Nós estamos Hoje estamos Prisioneiros Dentro de nossos lares É Nós estamos quase Com a média De Dois assaltos Por dia Dois furtos Por dia Aqui em Aguaí Os senhores são advogados Vocês sabem disso Melhor do que eu E Segurança Sempre foi Problema Nossa cidade vai crescendo Vai aumentando Os problemas Além de Comerciantes Que nós temos Que está querendo ir embora Da nossa cidade Nós temos Empresário Falando de ir embora Por causa Por causa Da segurança Então Quer dizer Coisa séria Na nossa cidade Se vocês precisarem Do meu O que eu puder fazer Estou junto com vocês Se quiser fazer audiência Se quiser trazer alguns ilustres Aqui para nós conversarmos Estou junto com vocês Mas queria falar Sobre o trânsito Claro que Cada um Pensa de uma forma Cada um Tem um pensamento Nem tudo Pensa igual Tem coisas Que está ficando Boa Mas tem coisas Às vezes Que a gente discorde A não ser o pensamento Dos senhores Mas aquele Pare Ao descer Do viaduto Ali Eu acho que foi Muito mal pensado A não ser Que os senhores pensam Se não tiver muito movimento Tem nada a ver Mas um dia de movimento Vocês imaginaram Se parar Descendo do viaduto Vai parar a fila E o que vem de lá Não está sabendo Que está a fila parada Vai entrar embaixo Do outro Que está Começando a descer Porque ali É um crime Fazer aquele pare No terminar O viaduto Eu acho que aquilo ali Foi um absurdo Quem teve a ideia De fazer aquele pare Ali no final Do viaduto Então Eu Senhores que tem mais Aproximação Do prefeito Eu acho que vocês Deveriam Dar uma mão Para a gente Que ali É impossível Que ele pare Eu não posso Concordar com aquele pare Eu penso Dessa forma Se vocês acharem Que eu estou certo Vocês apoiam Se vocês acharem Que eu não estou Fico dito Por não dito Mas imagine Para vocês ver Aquele pare Naquele local Você está descendo O viaduto Ali Você tem que parar Ali O cara entra no viaduto Lá com uma Ferrequinha Meio sem freio Muito ruim Ali Ficou num lugar Péssimo Não está certo? Agora tem muita coisa Que melhorou Ficou bom Deixou a Rua Valim Quase preferencial total Ficou bom Achei A Francisco Guilherme Ficou bom Mas aquele Aquele pare Ali matou Me desculpe Mas não posso concordar Só isso Obrigado Mais algum vereador? Com a palavra O vereador Adalberto Facina Novamente Boa noite a todos Acho que todo mundo Já percebeu Que eu não sou muito Afeito a indicações Raramente aparece Uma indicação minha Por quê? Porque a gente sabe Que a indicação Tem um destino Sempre certo Gaveta Então raramente A gente é atendido Em alguma indicação Às vezes mais vale Aqui um apelo Na tribuna Está certo? Que tem mais repercussão Então a gente Vai fazer isso aqui Está certo? Faz aproximadamente Três meses Está certo? Eu já fiz indicação Já falei Nessa tribuna aqui Aquela ponte Em cima Do Rio Itupé Em direção Ao Jardim Aeroporto Afundou Um lado E faz Mais ou menos Uns três meses Que a prefeitura Depositou Um caminhão De terra Junto A erosão Ao buraco Para quê? Para que ninguém Caia Naquele buraco Eu achei Que aquilo fosse Uma coisa Provisória E que o conserto Definitivo Viria logo Em seguida Mas Eu passo lá Uma vez por semana Aproximadamente Está saindo Ainda está da mesma maneira Sábado Mesmo passeio lá Então Tem um risco Muito grande Aquilo lá Porque o pedestre Lá você sabe Que a ponte Vira um funil O pedestre Não pode Ir pela direita Ele cai no buraco E se ele vem Pela esquerda Do monte de terra Ele está sujeito A ser atropelado Em cima da ponte Está certo? Então eu acho Que É um descaso Muito grande Da administração Principalmente Para aquela população Do Jardim Aeroporto Então Em vez de indicação Novamente Eu venho fazer Um apelo Um apelo dramático Para a administração E amanhã Lá Tentar resolver Esse problema Está certo? Porque Vai morrer Gente lá Com certeza Está certo? Muito obrigado Mais algum vereador? Com a palavra O vereador Tiago Maia de Souza Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Eu só queria Cumprimentar O que o vereador Zelazio falou Que é a respeito Do Desse palio mesmo O trânsito Ficou muito bom Eu que fui Cobrador No ano passado Bastante Do trânsito Da pintura Dos pares Tem a vista Que até diminuiu O número De acidentes Nesse mês De janeiro De janeiro Para cá Agora Só esse Pare Ontem Eu estava Em frente A igreja Ali No calçadão Da igreja Deu para ver Ali No horário De pico Volta das oito Oito e meia Da noite Ali O trânsito Alavancou E ficou Carro parado Fez fila Em cima Do viaduto Onde Que eu vi Carro Ligando Pisca-alerta Para Com medo Do outro Vim Subir o viaduto Com tudo E bater No carro Que estava Com o pisca-alerta Ligado Então é só rever Este par Aí mesmo Do lado Da sorveteria Para que possa Melhorar Essa parte No meio Na sessão Agora há pouco Eu falei Da ABE Estrutura Metálica Que eu fiz A representação Como presidente No ministério Público E o promotor Devolveu Eu só queria pedir Agora para o presidente Presidente Amaury Para que encaminhe Essa documentação De novo Ao departamento jurídico Da câmara Para que reformule A documentação Solicitada Pelo promotor E encaminhe De novo Ao ministério Público Só isso Boa noite Mais algum Vereador Eu gostaria Também de Fazer o uso Da palavra Nessa noite Inicialmente Fazendo Dois comentários Um com relação Ao PATH Gostaria de Parabenizar O executivo Parabenizar O prefeito Doutor Gutenberg Pela iniciativa Da instalação Do posto De atendimento Do trabalhador Do PATH Ele vem sendo Muito positivo E está logrando E está logrando o êxito Ou seja Muitas pessoas Estão sendo beneficiadas Com essa inscrição No PATH Essas pessoas Que estão desempregadas Procuram a prefeitura Leva o seu currículo Até a prefeitura Então você Então você Parabéns ao prefeito Parabéns ao prefeito Tinha mais Peculiaridades de acidente Mais riscos De acidentes Foram revistas E foram revistas Pelo órgão competente Eu acho que a grande maioria Que circulava no município Percebia que nós tínhamos Várias regras Para uma mesma Para uma mesma rua Para uma mesa preferencial A rua Valins Tinha pares Em sentidos contrários A Major Braga E a Francisco Guilherme Como foi um órgão competente Que fez isso Eu Até Chego a concordar Parcialmente Com o que os vereadores Falaram com relação Ao pare do viaduto Ele pode ser revisto Mas veja bem Quem determinou isso Foi um órgão competente Baseados nas leis de trânsito E nas leis De uma rua Preferencial É óbvio Que nós Usuários E detentores Dos nossos veículos Que estamos no cotidiano Do município Temos que Fazer As nossas reivindicações Vamos ver a possibilidade De ser revisto Esse pare No viaduto Eu vou levar isso Ao conhecimento Do senhor prefeito Mas Parabenizar o prefeito Pelo brilhante trabalho Que vem sendo feito Com relação Ao trânsito Gostaria também Nesta noite De registrar Com relação As audiências públicas Que eu Como presidente Dessa casa Pretendo Fazer um ano Diferente Nessa casa de leis Faremos Faremos várias audiências públicas Não só na área de segurança E em outras áreas também Eu gostaria De agradecer Primeiramente A Deus Pela oportunidade De ter sido eleito Presidente Dessa casa Agradecer A população Que a mim Confiou O seu voto Agradecer Aos meus amigos Aqui presentes Nessa casa de leis Que vivenciaram Comigo Ao meu pai Que está aqui presente Aos meus amigos Que vivenciaram Comigo O nervosismo A raiva Pela baixaria Que foi feita Com relação A representação Que foi feita Na promotoria Sob a alegação De que eu não poderia Assumir a presidência Dessa casa de leis Pelo fato De eu ser gerente Do banco do Brasil E não ter compatibilidade De horário Desde o início Deixei claro Que seria possível Sim Dado O histórico De todos os presidentes Que passaram Por essa casa E que nunca A meu ver Pelo menos Até onde eu tenha Conhecimento Deixaram a desejar Com relação As suas funções E as suas atribuições De presidente Dessa casa Em função De ter o seu horário Reduzido Pessoas que tinham Horário mais reduzido Até que eu Venho todos os dias Na câmara E tenho disponibilidade De duas horas diárias Para a câmara E estou aqui Para atender A população Da melhor maneira Possível Com transparência Com respeito Com cortesia De forma a levar A reivindicação Da população Para que ela Possa ser atendida Gostaria também De deixar claro Que eu desejo Que o ano De 2011 Seja um ano Diferente Seja um ano Parecido Com o ano De 2010 No que diz respeito As leis Que vieram Para essa casa E foram aprovadas Grande parte Grande parte Das leis Que vieram Para essa casa Durante o exercício De 2010 90% Das leis Que vieram Foram aprovadas Na votação Dos projetos Que trazem benefício Para a população Direto Em estar sempre preocupado Em votar De forma Calma De forma Tranquila De forma A deixar E se despir De alguns Alguns atributos Pessoais No que diz respeito A oposição E votar O projeto Que verdadeiramente Vai trazer Benefício Para a população Deixando de lado Algumas mágoas Pessoais Isso é importante E peço Para os senhores Vereadores Que continuem Nessa linha De raciocínio Votando Todos os projetos Que sejam Que venham a ser Importante Para a população A exemplo Do que aconteceu No exercício De 2010 Eu gostaria Também De dizer Que No meu mandato Como presidente Nessa casa Tive que tomar Algumas decisões Administrativas Internas Mas não foi Jamais No intuito De tirar Benefício De alguém Pelo contrário O presidente Da câmara Ele responde Pecuniariamente E legalmente Por todas As irregularidades Que possam A vir a ter Com relação A funcionalismo Interno E uma série De outras coisas Se havia Sendo feito De uma outra Forma Infelizmente Eu vou fazer Da forma Que deve ser Feita Vou me amparar Na legalidade De como deve ser Feita aqui dentro Mas quero deixar Registrado Que não é nada Pessoal Com ninguém Gostaria Que os funcionários Dessa casa De leis Trabalhassem Em um clima De harmonia E o que depender De mim Eu vou fazer O possível Para trazer Melhorias No que diz respeito A funcionalidade Interna Da câmara E a satisfação E a motivação Das pessoas Que aqui Trabalham Eu tenho Eu tenho Um compromisso Com a população Esse ano De transformar Essa casa De leis E desmistificar Essa situação De que muita gente Não vem na câmara Porque vem aqui E acaba Não chegando A conclusão Nenhuma Acaba vendo O que não quer ver Então eu acho Importante a população Se nós vivemos Numa cidade Que quer ter Um desenvolvimento Econômico E social Nós precisamos Que a população Participe Ativamente De todas as leis Que vem ser votadas Nessa casa de leis Até para ver Como que são votadas As leis Como que é A funcionalidade Da câmara Como que é A postura Dos vereadores O que que aquele Vereador Que ela confiou Um voto Para esse vereador Tem feito A favor da população O que que esse Vereador Tem votado Quais são As opiniões dele Então Eu gostaria De informar Que eu estou Em contato Com a rádio Interativa E as sessões Está quase certo Que todas as sessões Dessa câmara De leis Além Da transmissão Pela internet Que é possível Os internautas Ouvir A sessão ao vivo Quero informar Que também Vai ser possível Ouvir as sessões Pela rádio Interativa Possivelmente Eu vou trocar Uma ideia Com os vereadores Com relação ao horário Se a gente Permanece no mesmo horário Se a gente Inicia as sessões Às 17h30 Isso é uma coisa Que ainda vai ser discutida Às 19h30 Se inicia Ou se inicia Às 19h30 Isso eu vou conversar Com os vereadores Ver se é De interesse Dos vereadores Que a gente Inicia as sessões Às 19h30 E informar Que as sessões Serão Transmitidas Também Pela rádio Interativa E para finalizar Quero assumir Um compromisso Aqui com a população De ser fiel De ser verdadeiro No meu cargo E de estar sempre Imbuído Sempre empenhado Com a verdade Com a transparência Com a lealdade Mas sempre Deixando Claro Os embates Políticos Que forem necessários Acontecer nessa Casa de Leis Eles vão acontecer Os embates Políticos Não tem como Serem evitados Cada um tem Uma forma De pensar O que eu gostaria É que pensássemos Sempre Que vamos tentar Convergir Para o único intuito O benefício Da população Da minha parte Gostaria De agradecer A força Que a minha companheira Liliane me deu Em todo esse tempo Que eu passei Com relação A essa representação Que me deixou Bastante descontente Mas foi feito Justiça O promotor Deu o parecer Favorável E afirmou Que eu posso Ser presidente Dessa Casa de Leis Com naturalidade E ainda Achou um absurdo A representação Uma vez que eu já era Vereador Dessa Casa de Leis Há dois anos Ocupava um cargo Na mesa diretora Como secretário E até então Nunca Ninguém havia Feito nada É óbvio Que ficou caracterizado Que é uma perseguição Política E espero Verdadeiramente Realmente Que a gente Que nós Façamos um 2011 Diferente Pensando sempre No desenvolvimento Dessa cidade Que eu tanto amo Nada mais havendo A ser tratado E sob a proteção De Deus Eu agradeço O comparecimento De todos Convocos Para a próxima sessão E encerro a presente